Um carro pegou fogo no meio da rua, depois de uma pane na região central de Governador Valadares. Olha lá, o caso foi registrado na tarde dessa segunda-feira. De acordo com o motorista, o idoso de 70 anos, o incêndio começou no motor do automóvel logo depois que ele passou pelo cruzamento da rua Afonso Pena com a rua São Paulo. Olha lá, o condutor acionou os bombeiros que chegaram rapidamente. E tá perto ali dos bombeiros, né? Porque ele tá no quarteirão ali da Afonso Pena com Bárbara Eleodora. E o bombeiro tá do lado de cá, né? Próximo à Praça da Estação. O quê? Foram três quarteirões aí, né, Jarão? De circulação. É na mesma rua. Seguiram três quarteirões, né? De acordo com os militares, as chamas consumiram o veículo. Como a gente vê na imagem ali, né? O motorista não ficou ferido, graças a Deus. Olha o Corcel 2, hein? Corcelão, né? Ah, isso aí, quem é colecionador fica louco com um carro desse pra restaurar, né? Pra exibir. Depois tem uma turma aqui de Valadares que mexe com coleção, né? Aí a nota boa do acidente é que não teve ferido, tá tudo bem com o idoso. Foi prejuízo material, mas aí conseguiu deixar ainda a parte da estrutura do carro intacta. Aí depois manda pra funilaria, faz lanternagem de pintura e põe o carango de novo pra rodar aí, né? É, que coisa, né? A pane é daqui pra ali, ó. E quanto mais antigo é o carro, mais o cuidado com a parte elétrica a gente tem que ter, né? Essa é a regra. Essa é a regra. Deu tudo certo. Terminou bem. Beijo na turma do bombeiro aí que eles estavam pertinho, olha lá. Até pra ver o bombeiro lá, o fundo lá, a unidade do corpo de bombeiros, né? Foi bem, foi susto somente, né? Foi bem, foi bem, foi bem.